Além de chamá-lo de Deus de Abraão, de Deus de Isaac e de Senhor Yahweh, ele diz, que me disseste, ele é o Deus que fala, isso é surpreendente, Deus não somente, o Deus cristão, o Deus bíblico, não é somente um Deus que existe, nós cremos na existência de Deus, é claro, óbvio, mas ele também é um Deus que fala, ele é diferente dos ídolos, os ídolos não falam, os ídolos são mudos, os profetas, inclusive o profeta Abacuque, veja Abacuque 2, o profeta Abacuque, ele faz esse contraste, vejam Abacuque 2, é dito assim, Abacuque 2, 18 a 20, fala assim, Abacuque 2, eu sei que é um profeta meio escondidinho aí no Antigo Testamento, mas se você procurar no índice, se você acha, aí os irmãos que são mais recentes no manuseio da Bíblia, Abacuque 2, versículo 18, veja o que fala, fala assim, Abacuque 2, 18, que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos, mudos, os ídolos não falam, mas Deus fala, o nosso Deus fala, Ele falou, Ele disse, Jacó, quando se lembrou de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Yahweh, Ele se lembrou de que Deus falou, Deus disse algo, os ídolos não são assim, os ídolos são mudos, o texto prossegue, versículo 19, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, de novo, a pedra muda, é o ídolo de pedra, muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Resposta, não, eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior, não há fôlego nenhum, o profeta tem que dizer obviedades para o seu povo, isso é óbvio, é impressionante como os teólogos, os profetas, os pregadores, tem que repetir obviedades, parece que na cabeça do povo longe de Deus, as coisas mais básicas não entram, o profeta diz, dentro de um ídolo de madeira, de pedra, coberto com ouro e prata, não há fôlego, ele não fala, ele não ensina, ele não vale nada, e ele prossegue no versículo 20, o Senhor porém, e a rua é novamente, o Senhor porém, está no seu santo templo, este sim, governa tudo, e vejam quem tem que ficar mudo, vejam quem tem que ficar mudo, cale-se diante dele, toda a terra, eu fico mudo, ele não, ele fala, diante dele, eu fico mudo, então o profeta aqui, estabelece uma distinção entre os falsos deuses e o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro fala, ele falou, ele entrou em contato conosco, ele se manifestou, e ele deu ordens, vejam o texto diz, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Yahweh, dá ordens, ele manda, o Salmo 99, versículo 1, Salmo 99, versículo 1, mostra quem é o Senhor, diz assim, Salmo 99, 1, reina o Senhor, reina o Senhor, qual efeito isso deve gerar em nós? o texto diz, tremam os povos, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado, acima dos querubins, abale-se a terra, Salmo 99, 1, abale-se a terra, esse é o Deus de Abraão, de Isaac, é Yahweh, ele reina, ele manda, ele disse a Jacó, torna a tua terra e a tua parentela, ele manda, ele é Senhor, ele é dono, soberano de tudo.